A bola é chamada de louca, é o cara de ficar com ela, perdeu a bola, se der para pressionar com a bola, vamos entender o movimento, vamos entender o espaço. Vamos, vamos, vamos. A coragem seja muito agressiva, agressividade do começo ao final do jogo, os caras vão baixar lá, não deixe os caras respirar, circula a bola e vai, com uma sede, com uma foto, os caras para caralho, porque é assim que no Brasil é, e tem que ter alma, tem que ter espírito, tem que entregar tudo, pois vocês são os heróis de muita gente, então encarrega isso, e aí pode até perder para caralho que vai dar bom. Bora, bora. Essa é a energia que tem que ter lá dentro.